Sou carioca, sou carioca, da ilha do governador Cheguei na ilha do retiro, pra ser chamado de embaixador 87 é nosso, não há discussão Copa do Brasil, 2008 campeão E essa torcida, que no Nordeste igual não há Coração dispara, quando eu escuto um casar, casar Casar, 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 casar A turma é mesmo boa, é mesmo rapuzar Espor, espor, espor Malandramente 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 Fugiria a Luziano, Fugiria a Luziano